Voltamos para o nosso terceiro bloco e agora a gente vai conferir a novidade, é o Renault Fluence GT. Olha só! O Renault Fluence GT é o primeiro veículo. A marca pioneira em utilizar essa tecnologia na Fórmula 1 caprichou no desenvolvimento de um propulsor 2.0 16 válvulas turbo de 180 cavalos de potência. O motor que já equipa o Megane GT europeu deixou o Fluence ainda mais esportivo, compacto e de última geração. Ele disponibiliza quase 80% da força a partir dos 1500 RPM, fazendo com que o Fluence GT tenha o maior torque da categoria. Para aliar a esportividade e o conforto já conhecido no Fluence, a Renault recalibrou a suspensão. Combinando com a esportividade do motor, a Renault Design América Latina propôs uma série de mudanças. Na versão GT, o Fluence ganhou novas rodas de aro 17 com design exclusivo, saias dianteiras, traseira e laterais, retrovisores e maçanetas na cor dark metal e aerofólio. O veículo estará disponível em três diferentes tonalidades. Do lado de dentro, as novidades ficam por conta do painel digital, pedaleiras de alumínio, soleira nas portas com a inscrição Renault Sport, novo interior na cor preta, posturas em vermelho nos bancos esportivos, volante e manopla diferenciados. Assim como nas outras versões do Fluence, o GT também tem a segurança como prioridade. A nova versão traz controles de estabilidade e de tração. Os freios possuem sistema ABS, auxílio de frenagem de urgência e distribuição eletrônica de frenagem. São seis airbags que protegem os passageiros da frente, as laterais e dois duplos de cortina, totalizando oito pontos de proteção dos ocupantes. O Fluence GT traz muita tecnologia embarcada. Com a chave cartão Hands Free, o motorista pelo travamento e destravamento automático das portas, comandado por sensores que identificam o afastamento ou aproximação do cartão. Com essa tecnologia, o motorista poderá ainda acionar o motor sem que parar isso, necessite tirar o cartão eletrônico do bolso, bastando apenas que ele esteja no interior do veículo. O veículo também traz um sistema de navegação desenvolvido especialmente para a Renault e exibido através de uma tela de 5 polegadas, integrada no painel e acessível por controle remoto via Bluetooth. Para os ouvidos mais criteriosos, o sistema de som foi desenvolvido com exclusividade e possui uma qualidade sonora em três dimensões. O conjunto inclui rádio CD Player, MP3, com conexões USB iPod, Bluetooth e auxiliar, tudo passível de ser controlado pelo comando satélite na direção. Para conforto dos ocupantes, o Fluence GT também conta com ar-condicionado digital Dual Zone. Valorizando a luminosidade natural, há um teto solar elétrico com sistema anti-esmagamento, faróis de xenon com regulagem de altura, acendimento automático e lavadores completam o pacote de tecnologia. Assim como os demais modelos da gama Renault, o primeiro carro preparado pela Renault Sport, o Fluence GT, chega ao mercado com garantia original de fábrica de 36 meses ou 100 mil quilômetros. Para conforto dos ocupantes, o Fluence GT, chega ao mercado com regulagem de altura, para conforto dos ocupantes, o Fluence GT tenha sido de força e brilhante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL